Fala pessoal, Rafael da Butcast aqui de novo, trazendo mais um review hoje pra vocês do novo lançamento que é o canivete Baltorn. Confere aí. Bom, vamos lá? Pra começar aqui eu vou apresentar a peça pra vocês. Tá, esse canivete é todo desenvolvido e confeccionado por mim. Todas as peças, todos os detalhes, parafusos, eixos, são todos feitos por mim, feitos à mão. O material do frame dele é de titânio. O clipe também, com uma esfera de cerâmica. Isso aqui evita que rasgue a calça na hora de pôr e tirar do bolso. Então é um clipezinho que ajuda até a proteger. Essa esfera, ela desliza a hora que você veste e desliza a hora que você puxa ele do bolso, evitando de rasgar o bolso da calça. A tala dele é em fibra de carbono, tá? E a lâmina dele em aço D2. Vou apresentar pra vocês um pouquinho da peça. Legal falar que esse canivete, ele é rolamentado. Então, a abertura dele é muito bacana, muito macia. O fechamento também é muito bacana, muito macia. O projetinho ficou muito bem. Bom, vou falar um pouquinho de dimensões e peso. Esse canivete, a abertura dele, total, ele tá dando 19,5 cm. Vamos conferir aqui. Isso daí, 195 mm. O comprimento dele fechado. 115 mm. A largura máxima dele. 37,44 mm. A espessura máxima. Vou acertar o foco aqui pra vocês. 12,88 mm. Espessura máxima da lâmina. 4,61 mm. É um canivete robusto, porém bem dimensionado. Ele tem uma lâmina mais espessa, mas ao mesmo tempo ele tem um frame mais estreito. Confeccionário, em materiais leves e resistentes. Então, ficou um projeto bem equilibrado. A distribuição de peso dele. Vou só acertar aqui. Tá com uma mão só. É um projetinho bem equilibrado. A distribuição do peso dele, o ponto de equilíbrio dele, tá bem centralizado aqui nesse entalhe pro dedo. Bem dividido, bem balanceado. Ficou um projeto bem bacana. Vamos falar de peso? Vou pegar aquela velha balancinha da oficina. O pessoal comentou. Tá na hora de trocar essa balancinha aqui. Eu concordo. Tá mesmo que a minha já tá um palhaço. Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. De uma forma que pegue o número. Acho que assim vai dar. 135.1 gramas. É muito leve. Um canivete robusto como esse, ele tá extremamente leve. Por conta dos materiais usados. Por mais que a lâmina seja de um aço mais pesado. E de uma espessura boa. Isso se compensou com toda a estrutura, todos os eixos, todas as peças feitas em titânio e aço inox. E a tala integral fibra de carbono. Ela não tem espaçadora. Ela é só fibra de carbono. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto. O nível de acabamento. Esse entalhezinho aqui na tala facilita na hora de você puxar ele do bolso. Então ele tem um gripzinho a mais. Aqui o titânio da frame é todo texturizado também. O que ajuda bastante no grip. Detalhezinho pro clipe dele. Ó o acabamento da lâmina. O stone washer. Bom, vou mostrar pra vocês aqui. Em detalhe a construção dele, tá? Construção, acabamento. Espaçadores que eu tinha comentado. O espaçamento da lâmina. O alinhamento. A abertura. Extremamente suave. A abertura. A abertura. Se inscreva. Bom, só isso aqui foi um reviewzinho bem rápido mesmo, espero que vocês gostem, o produto ficou excelente, ficou muito bacana, além de desenvolvedora também eu uso os canivetes, eu tenho eles comigo o tempo todo, as facas e tal, então eu faço para vocês aquilo que eu gostaria de ter quando eu compro um canivete, então eu faço procurando atender as necessidades de usuário e não simplesmente estéticas ou simplesmente fazer a peça para comercializar, então eu procuro fazer aquilo que eu gostaria que tivesse no meu e eu tento desenvolver nos produtos que eu faço para vender. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, por favor, inscrevam-se no canal, deem um joinha, compartilhem, isso ajuda o canal a crescer. E é isso aí galera, obrigado e até a próxima.